Nossa, é alto, cara, os valetos aqui. Xiii, Maria. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Doi. Doi. Xiii. Meu Deus do céu. Não, Maria, tá chovendo agora. Meu Deus do céu. Isso que não era alto, né? Não, mas ela é 4x4, ela vai, né? É, eu sei. Eu tô fora. Tá me sentindo. E agora tá me sentindo. Isso. Ah, agora eu tô tranquilo, agora eu tô tranquilo. Eita. Vixi. É o André? Ai, meu Deus do céu, né, mãe? Meu Deus do céu. É melhor do que a montanha russa. Isso que tava tranquilo, né? É. Tava tranquilo. Ui, 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 ui. Nossa senhora. Sangue do cordeiro. Por que tu foi? Já tá dito. Olha o balanço aqui, ó. Meus, cara de coisa, cara. Que legal, olha ali. Eita, porra. A gente só inventa coisa boa, né, Tinto? Assistente de frenagem trabalhando, ó. Nossa. Mano. Tô aí. Pera aí. Ela tem esse botãozinho aqui, ó. E vai acendendo a luzinha verde. Ele vai freando sozinho. Vai mantendo o carro freado sozinho. Segureiros. 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 Ah, acabou.